Governo entrega a Ambulância da Comissão Organizadora de Ralao Serviço durante a visita a Papa Francisco, Mãe Timor-Leste. Governo entrega a Ambulância da Comissão Organizadora de Ralao Serviço e o Lio Atufo apoia a emergência para Sarani no Peregrino Cira durante a visita a Papa Francisco, Mãe Timor-Leste. Ministra da Saúde explica, Ambulância Heracné, Rua Retan apoia o Sijepão, com a Organização Mundial Saudita no Walu, o governo e o orçamento geral de Estado na região Rua, Rua Rua e Singhala. O orçamento da Ambulância da Comissão é Rua, Rua Retan, Rua Retan, Rua Retan, Rua Retan, Rua Retan, Rua Retan. A necessidade para a prestação de serviços, sim. A minha espera é que está acabando tudo bem, Láudia. Antes de nós, o Ministério da Saúde lhe recebe a equipa de saúde nacional que instala a ONAPOSCO Saúde Ramoto Cronula e Singhala e a Tacitolo no Hospital Temporário e Garantina, onde rala o atendimento e a emergência para o peregrino Cira. O Ministério da Saúde prepara a ONAPESOLA saúde no médico Ramoto Catoslém, onde coloca a ONAPESOLA saúde no médico Ramoto Cronula. Na ONAPESOLA saúde no médico Ramoto Cronula. O Papa Francisco se visita a Timor-Leste, a Rússia, a Lourencia, a Lourencia, a Lourencia, a Fulana. Bem-vindo a Ximenez. Adérito Ximenez. Xiemen.